Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabalés também, agora respeite o pai da Seresca. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou, é que ela não é rapariga. É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. É vendedora de prazer, basta uma hora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não vou poder, infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não, rapaz, tu é besta Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um gai Então vem isso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Que ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade O que ela fez foi maldade E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho Roberto Sabe o tecladinho, né? Olha, ela tem que se decidir, caralho E tá gravando O relógio tá girando Tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vou cantar Te vira com o teu diabo aí É que o relógio Tá girando Tá girando Tá girando E eu tô aqui Perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo E já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Rapaz falando em soldade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou Pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da Seresta Chama Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi sua porta feita Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero Uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi sua porta feita Pra mudar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela O mar e fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o mar e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? E é, sem ver com isso Em breve Évonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabarets também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam Logo estremecer E os meus amigos Falam que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher Eu vou até pra guerra Ai é amor É amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor Um abraço especial pra minha casa, minha terra querida O meu estado do Tocantins, estado maravilhoso, tamo demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabe eu não desisto, sou cabra da peste E apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Roberto, ela é o morango do Nordeste Essa é boa, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto É boa, não é? Essa é boa demais Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca Machuca não fazer mais paz No seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Vou com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe, pai mandado velho da mulher Ela foi a gata de sapato de tubo Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra mim a coisa mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis, velho Em breve, revonei Fernandes em todos os botecos do Brasil Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Ah, você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz, que eu sou teu marido Você tem que me respeitar, assim como eu te respeito Se eu teu marido não sou teu amante não, viu? Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela, nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo, não foi eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Ah, por isso eu quero e eu tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho direito De ter você mulher safada pra mim Ah, eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebida O que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria O que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria Você se acha Mas não faça de uma ingrata Foi seu cachorro vira lata Me usou e acabou comigo Eu sei de tudo Que eu tô fazendo por aí Não deveria me trair E eu que sempre fui fiel Você me enganou Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Eu posso ser só um beijinho de balada Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Vem me levar Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vem, vem, que seu bebê chama, meu bem, vem pra nossa cama Vem, vem, vem pra nossa casa, meu bem, vem não custa nada, não Cadê você, que não vem me ver, tá online e não me responde Você tá onde, você tá onde, você que não vem me ver, tá online e não me responde Você tá onde, você tá onde Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Oh, baby, não 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 me deixe mais aqui Se é pra me ver sorrir, então Não me deixe mais aqui Tô aqui no bar Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo O que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta Eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta Eu levei foi caia